Novo Cântico, número 69, Súplica. A buscar-te em confissão, por amor de mim boreste sobre a ensanguentada cruz. Tu sofreste a minha pena, ó meu Salvador Jesus, a minha alma purifica em Teu sangue remidor. Faze que, leal e humilde, eu Te sirva, meu Senhor. Tua ovelha nos Teus braços em segura guardarás. Vem livrar-me dos pecados e guardar-me em Tua paz. Amém.